Boa noite. Você quer me explicar porque é que você demorou tanto? Eu tava dando umas voltas por aí. É. E quem era aquela mulher que você me apresentou com clientes? Sim, essa história. O doutor Otávio Jordão já me telefonou. Ele te ligou pra te avisar, é? Pra te dar tempo pra pensar, é? Pra você arrumar um álibi. Mas dessa vez não tem desculpa não, Théo. Aquilo que você fez não tem desculpa. Você fez papel de moleque, me fez passar por idiota na frente daquele cretino. Pra quê? Pra que me expô aquela humilhação na frente desse homem que você sabe que eu detesto? Pelo amor de Deus! Onde é que você tava com a cabeça? Parece que bebe a ouça. Será que agora deu pra beber? Hã? Vai ver que deu pra beber. Porque inventou uma mentira suja e imunda. A que ponto você desceu? Mas um prazer eu tive, viu? Ah, um prazer eu tive. Eu disse que aquele canalha é tudo aquilo que tá engasgado há meses aqui. Porque eu sei que foi ele que armou essa farsa toda. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Isso que eu não consigo entender. Pra quê que você me humilhou dessa maneira? Théo, eu não tenho por que acreditar em mais nada daquilo que você me diz. Você mentiu pra mim. Meu Deus. E eu acreditei. Me dá um único motivo pra acreditar em você de agora em diante. Você não precisa mais se preocupar comigo, Diná. Tá? Eu não vou mais te dar trabalho. Eu vou sair dessa casa. Eu tô indo embora. Eu quero me separar de você. Théo. Que loucura é essa? Eu não entendi direito. Você não é surda. Você escutou muito bem. Pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tá vivendo uma tremenda de uma tensão. O nosso casamento acabou muito antes do Alexandre ter matado aquele homem, Diná. Isso, a gente sempre viveu tão bem. E a parte, ela te adora. Ela vai entender, Diná. Nosso relacionamento acabou. Escutou? O que é isso? Você mentiu pra mim? Me humilhou? Qualquer um ia reagir, não ia? Então... Você e o Otávio Jordão armam essa tremenda dessa farsa? Eu não posso falar nada? Tudo bem que eu sei que isso tudo saiu da cabeça dele. Escuta aqui. O Otávio Jordão não inventou história nenhuma. Ele induziu você. Ele não me induziu a nada. Não me induziu a nada, não. Para com essa palhaçada. Eu é que invadi o escritório dele. Fazendo papel de moleque. Ele me chamou de moleque. De responsável. E com toda razão. Não? Eu fiz papel de moleque mesmo? Fiz? Quem era essa mulher? Uma ex-cole... Uma ex-cole... Uma ex-cole... Ex... Colega de faculdade. Eu vi vocês dois na lanchonete. Claro que você viu. Claro que você viu. Nós paramos pra tomar um café, bater um papo. Só isso. Eu quero saber se essa mulher é solteira. É, Diná. E aí? Qual o problema? Acontece que eu não a vejo há mais de um ano. E aí? Se vocês só são amigos, por que você saiu correndo? Essa tá aí. Essa é uma pergunta que eu já me fiz há mais de mil vezes. Não consigo responder. É um óbvio. Medo. Pode ser medo. Medo de quê? De quê? Medo do seu descontrole. Eu não aguento mais os seus escândalos. Eu não ia fazer um escândalo no meio da rua. Será? Jura?